E aí, gente, beleza? De volta aqui no nosso lago, em frente ao nosso buraco, de volta, depois de uma breve pausa, estamos no nosso lar doce buraco. Eu botei mais algumas placas também aqui, principalmente para lembrar as lições aprendidas nos últimos vídeos, tipo, cana-de-açúcar não faz pão, foi uma dura lição, e nadar em lava não é legal, também foi uma lição meio difícil. E... bom, eu não sei porque eu coloquei isso aqui. Mas é isso aí, deu uma reformada aqui no buraco, agora ele tá super estiloso, olha como ele tá super estiloso. Só que, infelizmente, depois daquela super chuva que teve, eu descobri que o nosso buraco também tem problema de goteiras. E agora tá pingando tudo aqui em casa, realmente esse buraco não tem jeito. E tanto que, ó, eu botei esse balde aqui pra segurar a água que tava caindo, já encheu ele, que beleza, que maravilha. Mas enfim, a gente vai ter tanta coisa pra fazer agora, a gente vai... um update novo saiu, e a gente vai ter coisas legais pra ver, e... E vamos começar pela... pela primeira coisa que é... deixa eu ver... Letter aqui... Depois desse último update que teve faz poucos dias, o... Agora você vai poder fazer uma coisa muito, muito... Ah... Customizástica. Isso, customizástica, é só pra falar que tá boa. E que é... Eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, você faz alguma coisa de... Ah, droga, não dá. Ah, então você faz alguma coisa de... Isso, tipo, ó, isso, pronto, capacete de leather. Se você chega aqui, primeiro eu vou criar esse negócio que é tipo tinta, e daí você põe aqui o capacete. Ó, você tem como pintar agora os seus negócios. Não dá mais pra pintar, eu acho. Mas se, por exemplo, eu botar um outro, ele vai mudar de outra cor. E é isso que agora dá pra fazer no... No Minecraft. Você pode... Opa, desculpa. Você agora pode pintar roupas de leather. Infelizmente são só de leather. Pelo... pelo menos pelo que eu vi, mas eu acho que são só mesmo de leather. Mas, ó... Que estilo. Depois eu vou fazer um set super customizado. Customizado e... Customizado. E, ó, eu tenho meio armor. Nossa, me sinto tão mais protegido agora. E... Eu tava dando uma cavocada aqui pra baixo no nosso buraco que não deu certo. Deixa eu ver esse negócio. Ah, tá. Tudo bem. Aqui. E eu encontrei uma coisa super legal que... Que eu tinha que deixar pra pegar com vocês. Só criar uma escada direito aqui pra qualquer coisa. Se eu precisar correr de algum bicho. Que tem bichos novos agora também, depois desse update. Não vou falar porque... Senão perde a graça quando vê. Ah, não! 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 Não, não, não! Não, 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 não Começou a palhaçada Putz grilo Não era pra isso acontecer Eu iluminei lugar tão legal Putz grilo Tudo bem Vamos consertar o buraco que esses malditos creepers fizeram Putz grilo cara Tem que ter algum creeper Dessa vez nem foi o azul Tem zumbi por aqui Mas enfim o que eu queria mostrar Que eu achei Desse lado aqui Oh Ouro Nossa Eu sou muito Cavador minerador Oh Já peguei Dois Dois golden ore Eu sou muito ferrado E como eu consegui achar Uma caverna Meio diferente aqui Então a gente dá uma Tá travado Isso aqui dá comida demais O que entalado A gente dá uma exploradinha aqui Por que não Bom Depois dos últimos ataques de creeper Eu consigo pensar em bons motivos Por que não Mas Deixa eu fazer tostes primeiro Porque É sempre bom Tirar esse balde daqui Que tá atrapalhando Eu devia ter deixado lá nas goteiras Mas tudo bem Olha Olha que interessante Dá naquele lugar Que eu queria chegar E que Coisas aconteceram Olha Que legal Hum Hum Tá razoavelmente embaixo A gente pode Em busca daquela esmeralda Vamos Vamos vasculhar mais Então aqui Agora eu tô super protegido Com meu capacete De leather Não tenho medo de mais nada Ele ainda é amarelo Super legal Eu tô vendo coisas Infelizmente uma delas É um creeper E aí 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 Vixi Não consigo ver Muita coisa E aí Essa água Tá me atrapalhando Hum Tem zumbis Pra variar Tô ouvindo passos E aí Ai Que que é isso Que que é isso Que que é isso Tô morrendo Meu Deus do céu Nossa Como assim Como assim Como assim Como assim Que zumbi Aonde Mano Que tá acontecendo Meus equipamentos Ah Como assim Cara Que eu preciso Eu preciso correr pegar madeira Pra fazer uma espada De novo E sair Voltando lá Pra matar Esse zumbi Invisível Como pode isso acontecer Cara Eu tava dizendo Que era uma bruxa Que eu nunca tinha visto Que ela de repente Podia ficar invisível Mas Que que foi isso Cara Vai rápido Só com a madeira Só com a madeira rápida A gente tem que voltar Logo rápido Pra pegar o nosso lote Tinha ouro Meu ouro Não posso deixar meu ouro pra trás Vai rápido 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 Volta pra dentro Que tá escurecendo Ai caramba Nossa cara Por que que tudo tem que dar errado Nessa série Caramba Tá bom Aqui Rápido Aqui Pronto Aqui Faz um Ah Não É Ok E isso E mais Deixa eu pegar aqui Ah caramba Que droga Eu preciso de mais coisas Droga Ah Vamos Eu não sei Ué Vamos botar logo lá Depois eu Ah Eu preciso Tudo bem Eu faço coisas lá Corre Deixa eu ver se não tem nenhum Creeper Não Oh Workbench Ixi É aqui que tem o zimbi invisível É aqui É um pouco mais pra... É um pouco mais pra... Eu não sei pra onde que é Acho que é pra cá Não Pra cá Pra cá Pra cá Olha as minhas coisas Cadê o zumbi? Vê se tá só espreita Não tô ouvindo barulho de zumbi Não tô ouvindo barulho de zumbi Eu não sei se eu quero ir mais pra frente Eu não sei se eu quero ir mais pra frente Tá razoavelmente Tá razoavelmente tranquilo Hum Aqui lá é ouro Eita Barulho é esse Ah Morcego Ele me ataca? Nossa Vocês viram o morcego? O morcego O morcego Ah Aqui é lava Eu não quero Ele cá aqui Olha que legal Morcego Cara Realmente o morcego cai bem nesse jogo Ixi O Creeper me viu Criê 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 Isso é Bujê